Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Estamos aqui com as crianças para você, trazendo um bonito vídeo para você refletir aqui conosco e que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada! E vamos então ouvir, acompanhar a nossa catequese de hoje. Na história passada, nós vimos o tema Ló Escolhe Primeiro. Você pode pesquisar aí no YouTube, se você não assistiu, assista, porque hoje nós vamos falar da promessa de Deus a Abraão. Na história Ló Escolhe Primeiro, nós vimos que os homens de Abraão e os de Ló, eles estavam brigando para conseguir o melhor para os rebanhos dos seus amos. E finalmente Abraão conversou com Ló sobre isso e ele disse, olha, as famílias não devem ficar discutindo nem brigar dessa maneira, nós devemos nos separar e seguir caminhos diferentes. E Abraão era bem mais velho do que Ló e ele tinha o direito de escolher primeiro, mas ao invés disso ele disse, Ló, escolhe aonde você gostaria de ir e aí eu vou na direção contrária. E Ló olhou para uma belíssima planície, verdinha, ali perto do vale do Rio Jordão e ele disse, eu vou para lá, apontou Ló e falou, eu vou para lá. Então eles se despediram e Abraão partiu na direção oposta de Ló, sempre agradecendo e louvando a Deus. E hoje então nós vamos conhecer a história da promessa de Deus que está em Gênesis capítulo 15. Ló, depois de ter ido para outro lugar e Abraão para outro lugar, em direções opostas, apesar de ter escolhido o melhor para si, Ló, logo em breve ele se viu em dificuldades, ele estava vivendo grandes dificuldades e ele se estabeleceu em Sodoma, uma das cidades da planície. E lá, o que que aconteceu? Teve uma guerra entre os chefes das cidades próximas e Ló foi levado como prisioneiro por um chefe de tribo que invadiu Sodoma. E Abraão correu rapidamente para salvá-lo com um forte grupo de homens e o libertou. Abraão não aceitou o pagamento nem recompensa dos chefes a quem ele ajudou, mas Deus falou com ele. Não tenha medo, Abraão, eu o manterei em segurança e lhe darei uma grande recompensa. Sabe, Deus sempre fala com a gente. Deus está sempre falando ao nosso coração. Às vezes pode ser que você não perceba, mas Deus está falando continuamente, no silêncio do nosso coração. E quando Deus promete, ele sempre cumpre. Ele fez uma promessa a Abraão e Deus não é como nós, que somos falhos. Às vezes prometemos e não conseguimos cumprir, mas Deus sempre cumpre. Cumpre. E falou a Abraão, não tenha medo, eu o manterei em segurança e vou te dar uma grande recompensa. Será que também Deus nos mantém em segurança? Sim. Será que ele está sempre protegendo a gente? Sim. Então, a gente tem que confiar, porque Deus falou que iria sempre nos proteger, basta que a gente confie. E Abraão, ele não queria riquezas. Ele só viu uma coisa que ele e Sara desejavam. Ele e a sua esposa Sara, eles queriam um filho. que, ele dizia a Abraão, que bem as riquezas me farão. Eu não tenho nenhum filho para herdar minha riqueza. Sara e eu somos velhos demais para ter filhos. E aí, Deus falou com Abraão. Disse, saia da sua tenda. Abraão saiu para a noite fresca, uma noite bonita, repleta de estrelas ali no céu. Ele disse, Deus falou, eu prometo que você terá tantos descendentes quanto as estrelas que há no céu. Ou seja, muitos descendentes. Eu sou o Deus que o tirou de Ur. Eu serei seu Deus e o Deus de seus filhos para sempre. Eu darei um filho a você e a Sara. E entregarei este país a seus descendentes. Embora as promessas de Deus parecessem impossíveis, Abraão, parado sob a escuridão, acreditou com todo o seu coração que Deus cumpriria a sua palavra. Que bonito. Aqui nós vemos que Abraão confiou em Deus e acreditou que Deus iria cumprir a sua palavra. Apesar de dizer que ele e a sua esposa eram velhos demais para ter filhos, Deus realiza o impossível na nossa vida. Por isso, nós temos que pedir sempre a Deus, porque ele vai e ele pode realizar o impossível. Basta que a gente acredite, se confie a ele, entregue a nossa vida a Deus que é pai e que nos ama. E Deus ficou contente por Abraão confiar nele. Quando confiamos em Deus, será que Deus fica contente com a gente? Sim. Pois é, então que a gente possa alegrar o coração de Deus. Se você quer fazer com que Deus fique muito feliz e esteja ali sempre sorrindo, esteja com o coração radiante, confie nele, se entregue a ele, entregue a sua vida. Se você também está vivendo uma dificuldade, se está difícil, vá falando com Deus, entregue tudo isso a Deus e Deus fica contente de falar com você, de te proteger, de você confiar nele como um grande pai que ama e um filho amado. Se sinta, sim, esse filho amado que Deus está sempre protegendo, está sempre guiando e através da fé. Assim como Abraão é nosso pai na fé, Deus ficou contente porque Abraão confiou nele, Deus o aceitou porque Abraão estava depositando toda a sua fé nele. como é importante depositarmos a nossa fé em Deus. E se você gostou dessa história, deixe um joinha, um like, o seu comentário, compartilhe aí com as crianças da sua casa, filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, afilhados e aguarde a nossa próxima história aqui na catequese do canal Parábolas de Fé. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Muito obrigado pela sua companhia no vídeo, se você gostou, assim como todas as crianças aqui gostaram, o João Pedro, a Laura, o Eduardo, o Lucas e o Bernardo, então deixe um joinha, deixe um like aí, o seu comentário e que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! Salve!